Fala galera, firmeza, a Chapax aqui traz mais vídeo, bom galera, de novo aqui que eu imitei a Sandras, tá ligado mano? E cara, na moral, tamo com o parça aí ó, Eduardo, eu não sei quem que ele é, mas o cara subiu na moto e não tá chaveando junto, certo? GF800 aqui ó, de novo GF800, demorou? Mano, é só grau e corte com o mano aí ó, segura aí parça, segura aí com o bagulho, é daquele jeito ó Ó, daquele jeito mano, rapaz, ó mano, ó o opalão só vindo lá hein, tamo de novo aqui no servidor vivendo no estilo certo mano E mano, deixa nos comentários pra vocês jogarem junto comigo, demorou mano? Nos comentários também, na descrição do vídeo vai estar o link do Discord, pra vocês entrarem lá pra gente trocar mais ideia, demorou? Ó o Eduardo mandando um salve aí, um salve pro Eduardo, é grau hein Eduardo, segura no bagulho mano ó, exato, não vai ralar sua bunda aí parça ó Eita mano, ó, ó, vamos parar em pé, vamos parar em pé, será que dá? Vamos fazer o zerinho? Ih, zerinho foi complicado hein? Vamos lá, fizerinho é complicadinho, vamos tentar parar em pézinho? Acho que não dá não hein mano, é complicadão o KF800 hein? Ó, 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 paramos, ah moleque tá tirando, aqui é rei do grau parça ó, chamando daquele jeito mano Galera, vamos pegar outra moto aqui mano, que a gente já fez o KF800, certo mano? Vamos de, deixa eu ver, vamos de... ZX10 não, vamos de XRE, sobe no grau aí ó, XRE mano, logo a 130 mano, deixa eu ver... Não, 190, aí sim, XRE 190 no grau, mano, chaveando tudo parça, olha que pesado Ih, rapaz ó, chama que é nóis ó, é grau de XRE 190 galera, vamos chavear tudo aqui, vamos dar uma rampada aqui mano Eita, nossa deu merda, quase caí mano Rapaz, agora fudeu, vamos aumentar a potência dela aqui que ela tá um pouquinho fraca né mano 190 aí ó, agora o bicho vai, peraí, vamos mexer aqui um pouquinho Eu quero saber cadê os fluxos, deixa eu perguntar aqui pra ele, cadê os fluxos mano? Pra nós ver se tem as cocotas, tá ligado? Pra não dar aquela chaveada monstra Ó, grau de XRE monstra véi, ó ele nem sabe, nem sabe onde tá os fluxos mano Vamos ver se nós achamos fluxos aqui véi, peraí Volta pra cá Ih rapaz, é grau de XRE moleque Ó, leva tudo fi, que jeito Eu só não sei se tem primeira pessoa aqui nesse servidor né galera Porque eu não, deixa eu perguntar pra ele aqui ó Tem primeira pessoa? Vamos ver se ele sabe mano, se tiver primeira pessoa é mais da hora, tá ligado? Ó, e a XRE tá subindo fácil hein mano, ó no motorzão, sem usar o bagulho de pinar véi Tá ligado? Sem apertar a setinha, é só grau ó Fica vendo ó Ó, o bagulho sobe do que jeito mano? Pesado XRE cabulosa, vamos lá, vamos na praia que geralmente na praia tem Ah, barra FPS, vamos ver aqui, barra FPS Ah moleque, chaveão de primeira pessoa hein Ó o boy ali hein Cara, tendo fluxo ali moleque Ó o voyajão Ih, esse cara tá sendo, ih, esse cara só não tira ali Mas ó, grau de XRE hein galera, ó Aqui é o fluxo moleque Tamo chegando no fluxo aqui, certo mano? Vamos liberar, nossa, tá o mapa, a praia tá lotada mesmo véi Ó, grauzão de Eita moleque, grau daquele jeito de XRE 190 hein, ó Só que fica um pouquinho ruim da gente ver né mano? Vamos colocar aqui na câmera um pouco mais afastada Vamos entrar aqui na praia, porque na praia parece que o fluxo tá maior hein mano Vamos ver Esse cara tá curtindo o som hein, ó Ó na época como não é passando o lombado, ó Lombado não é passando assim ó, e chama no grau hein, ó Dele jeito meu parça Nossa, que cancadé que tá aqui o tio Ó o fluxo mano Chama no grau Cara, galera, aqui tá meio fluxo mesmo hein Ó mano, curtindo o gria Nossa, provavelmente hein É isso aí mano, ó O gria chau do bagulho, ó Tá maluco parça Bora assaltar uma moto, vamos assaltar uma moto Bora aí, vamos assaltar aí Hoje esse grave vai tremer minha saveira Isso é louco mano Vamos procurar uma moto aqui Ih mano, o parça saiu véi Ah não, ele pegou uma moto pra ele lá Cadê ele? Vamos pro gás, vamos pro gás meu parça, vamos pro gás Vamos assaltar uma moto aí Vai comigo ou vai com a horneteira? É comigo né filho Ó, ó, tem um mano vindo de encontro com nós ali hein Ó, cadê? Ah não, posso tá por cima né Aqui vamos roubar, vamos roubar esse cara aqui véi Deixa eu pegar arma aqui né mano Pegar arma, você tá ligado, pra não roubar Tem que ter arma pô, tá tirando Vou roubar o camaro, vou roubar o camaro hein galera Camaro daquele jeito moleque Aqui ó Vem cá, vem cá Camaro não, vai ser o palão Vem cá roubalão, vai passa esse roubalo aí Vai, passa o bagulho fião Passa o bagulho, vai Ó o camaro aqui ó Passa o bagulho parça, tá tirando? Passa o bagulho moleque Vamos atrás do camaro, vamos atrás do camaro O cara tá acelerando hein Vixe, cara vai atirar Ih mulher atirando nós Ih rapaz não vai morrer Acelera Acelera que o bagulho Ih, furou no pneu Moïou, moïou Bel O cara meteu O cara meteu uma toca na cabeça O cara tá bem preparado pra saltar mesmo hein véi Ó essa virona aqui ó Caralho, vai parça Tira nele aí Vai, vai Vou pegar essa virona surfe aqui ó Não passa o bagulho aí fi Nossa, outro assaveiro jogado Olha Vixe, cara se cumprindo na quadrilha mano O cara vem na quadrilha do bagulho fi Cê é louco moleque Vamos pegar esse opal aqui Pera aí véi Vem cá viado Vamos pegar esse opalão aqui pô Vem cá Vem cá Me dá esse bagulho aqui vai Ou vou roubar a caçaveira Nossa, o chevetão aqui moleque Aqui é o ponto de encontro dos caras Será véi Pesado hein ó Chaveia tudo hein Pancadaria mano É o cara que vem me atirar aqui Sai fora véi Credo Olha o Jetta moleque Com a Santorini véi Com as novas Santorini Olha Vamos de Jetta com o parça aqui Vem cá parça Vamos no pião vai Acelera esse bagulhão aí vai Acelera o negócio aí Credo aí Chaveando de Jetta hein galera Então galera Vamos finalizar esse vídeo Por aqui certo Vai ficar um pouquinho curto mano Mas cê tá ligado né mano Se cês querem vídeo maior Cê quer participar junto com nós Fazer um rolezão cabuloso Meter barulho em todo mundo mano Então Só Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Demorou Os caras chaveando com o som aqui mesmo Daquele jeito Vai acelera aí irmão Vai lá seu tio Nossa é o meu tio isso daí Vamos só ver o peão dos caras aqui Esse cara tá chaveando tudo de carro-nave Não tá de opala Nossa Outro de saveiro capotando ali O outro de Jetta Tem um mano Deixa eu ver Tem outro Jetta branco na frente ali Aquele jeito mano Caralho O cara chegou com uma frontiers Socado de som Ó Tem um mano de ninja ali Cê é louco parça Esse cara tá chaveando tudo mesmo Vamos lá moleque Busca Quero ver se você busqueasse o opalão tio Esse racha eu quero ver Se vai ser racha mesmo Vamos ver Vamos lá Acelera esse Jetta aí irmão Acelera aí Isso Acelera o Jetta vai Acelera o Jetta Ah Chupa o opalão Pega outro Jetta vai Acelera Ah Estreou o bagulho Rapaz O bagulho tá sinistro Que o cara tá curtindo o sonzão cabuloso Então galera Vamos finalizar esse vídeo por aqui Certo mano Se vocês gostaram Deixa aquele like pra atrecer Compartilha com seus amigos E mano Mas compartilha mesmo cara Quer participar Nossa o cara O cara é deselegante O cara chega com uma Ferrari O cara chega com uma Ferrari Igual o Jetta mesmo Então tamo junto galera Obrigado pelo feedback de vocês Vocês são foda demais E é isso aí Fechou Um forte abraço a vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer